Oi meus amores, tudo bom com vocês? Gente, olha como eu tô magra Olha, perceberam que eu tô sem as unhas, né? Tava deixando um pouco fraco, então a gente optou Ficar umas duas semanas sem pra colocar de novo Tô muito triste, tô até saindo com as unhas postiça Aquela que vem com uma colinha, sabe? Aí eu coloco aqui Mas eu tô feliz, eu tô com... Assim, não consigo, né? Até deixar crescer Mas eu tô feliz que eu boto quando eu vou precisar E daqui a umas duas semanas eu boto de novo a de vidro A fibra de vidro Mas não consigo mais ficar sem aquelas unhas Tô pensando em dar nele no meu cabelo Opinem, por favor, aqui embaixo Se você já deu esse produto Se você já aplicou esse produto no seu cabelo Comenta aqui embaixo o que você achou Gente, meu cabelo é assim, ó Ele não é 100% lisão Mas ele é liso Eu considero ele um liso Não é aquele liso lambido, não, ó Tá vendo? Então, me disseram que com o Ennê Ele cresce mais rápido E fica bem pretinho e tal E alisa também Como eu não tenho mais pretensão de tirar o preto Porque eu realmente fico muito melhor com o cabelo preto Eu optei e eu também não gosto de cabelo nem castanho Assim, eu não sou legal Eu prefiro preto Ou é preto ou é mega loiro Então, como mega loiro tá descartado Eu pensei em aplicar Mas eu tô meio assim Então, se você já fez Comenta aqui embaixo o que você achou Sobre isso Porque eu estou pensando seriamente Em aplicar Bom, outra coisa também que eu queria conversar com vocês Meu Deus, fazer aí um update da Ayla Ah, ela tá uma coisa séria, graças a Deus Muita saúde Super esperta Gente, ela tem um ano e três meses Mas ainda só tem dois dentes Então, tá comendo melhor Mama ainda Mama muito, muito, muito Por isso que também eu tô vendo essa questão do Ennê Né? Tô prorrogando Mas também já tô pesquisando sobre ele, né? Nunca mais eu cortei o meu cabelo Olha a minha franja onde já está Né? Tá? Enorme Eu estou usando 36 de short Tô pesando aí 58 Às vezes caio por 57 Volto por 58 Queria pesar 54 ainda Não sei se eu vou ficar extremamente seca Não sei se vai ser legal Muita gente tem curiosidades Sobre as minhas peles Branda, você é emagreção Você tem que falar esse daí Gente, o que é isso? O que é isso aqui? É flacidez, meu amor É muita flacidez Eu tenho flacidez Só que quando a gente posta uma foto no Instagram No Facebook A gente escolhe, ó Os melhores ângulos, meu amor Que ninguém vai estar postando foto Puxando couro Né não? Quem é doido? Né? Então eu sempre posto uma foto melhor Eu gosto de usar cinta Por correção de postura Porque a gente fica com criança no colo Acaba ficando assim Então a cinta me ajuda a ficar mais na postura Tem o sutiã com bojo, ó Com aquele ferrinho de baixo Porque a gente não é obrigada A andar com os pés de todo jeito Não é mesmo? Então eu tenho flacidez também E eu vou mostrar a vocês Vocês não vão me ver muito de rosto Mas eu vou mostrar aqui a questão da flacidez, ó Aqui na perna eu tenho flacidez Tá? Aqui na coxa, ó Viu? Tenho flacidez Sim Bastante flacidez Na perna Vou botar o salar aqui pra vocês verem A barriga também, gente Eu gosto de short cintura alta Por quê? Ele disfarça mais a questão das estrias Porque como eu tive muita gestação Eu também tenho bastante estria Então isso aqui, ó É tudo flacidez de estria De cinco gestações Entendeu, gente? Então a gente também não vai andar por aí Postando foto assim, né, gente? Por favor, né? Então a gente compra o short cintura alta Tá vendo, ó Vem aqui, ó Fechou Botou a blusinha Ok Entendeu? Ó Chantinhazinho levantando aqui Tudo ok Ó Tá vendo? Então quer dizer Ninguém vai estar Jamais Né? Deixa eu posicionar a câmera Ninguém jamais vai estar postando foto, gente Postando couro de perna Mostrando barriga flácida, né? Então muita gente vira assim pra mim Ai, mas você fez algum procedente Mente estético Eu tenho certeza que você fez Gente, por quê? Você tá interessada em pagar, meu amor? Eu vou tentar perguntar logo assim, né? Tipo, não, gente Se eu tivesse feito Eu também Quando eu for operar Que eu vou operar Mas minha prioridade É amamentar a Ayla Enquanto ela quiser Então eu não estou Mega preocupada Meu marido também não tá Mega afetado Porque eu estou assim Então Eu vou seguindo tranquilamente Estou amamentando minha bebezinha Que é minha prioridade Provavelmente em 2020 Ela já vai ter Dois anos e alguma coisa Eu vou sim fazer Mastopexia Com prótese E abdominoplastia Com o lipo Vou fazer isso aí Mas não por agora Ela é muito pequena Ela é muito Apegada Eu não vou conseguir ficar Muito tempo sem pegar ela no colo Então tudo isso A gente tem que pensar Eu tenho toda a minha vida Se Deus quiser Pra fazer essa cirurgia Então eu não tô estressada Pra fazer ela Ai, eu tenho que fazer esse ano Eu tenho que fazer antes de tal idade Eu tenho que Não estou Tá? Vou operar O braço eu não pretendo O perno eu também não pretendo Tenho uma dificuldade De fazer exercício físico Pretendo um dia fazer Pretendo Tenho assim Uma vontade de fazer um crossfit Que é algo que sempre tá mudando E isso é bom Então é algo que eu dou balançada Não pra agora Só depois que eu tirar aí a minha CNH Ficar com a mente mais livre Eu vou me adaptar Também vou começar meu curso de nutrição Agora no meio do ano Então é muita coisa Pra uma Bruna só Com quatro crianças pequenas Então eu tenho que Fazer por etapa Porque Não adianta a gente Querer fazer mil coisas E não ser excelente Né? Então eu penso assim É... Esse vídeo foi mais um bate-papo Mesmo É... Sobre Como eu estou Quanto eu tô Que vocês sabem que eu engordei bastante Eu enchei bastante Da Ayla Mas graças a Deus Já baixei tudo que eu ganhei Aí durante a gestação Estou muito bem Graças a Deus Quem não sabe Eu sou coach Eu tenho um grupo motivacional Eu ajudo outras pessoas A emagrecerem Né? A gente trabalha aí a mente E a nossa base É a alimentação low carb Que é uma alimentação baixa Em carboidrato, tá? Então se você tiver interesse Se você quiser a minha ajuda Pra emagrecer Lembrando que eu não vou fazer pra você Você Faz a sua parte Eu te levo à fonte Quem tem que beber a água É você Né? Porque É muito fácil assim A gente cai muito Mas é muito fácil ser julgado Né? As pessoas Gostam de apontar o dedo Mas quem as pessoas pensam Que são pra ditar alguma coisa pra gente? Né? Então a gente tem que se afastar De pessoas que nos colocam pra baixo E não jogar a toalha Eu quero Eu posso Eu consigo Eu não vou desistir Então não desista de você Se você está insatisfeita Com o corpo que você tá hoje É muito ruim A gente tá num corpo Que a gente não se sente bem Lute Não desista de você Amor próprio acima de tudo Não dê ouvido pras pessoas Vá em frente Porque as pessoas Querem te ver bem Mas elas não querem E nos ver melhor que elas Então sempre vem aquelas falsas amigas Né? De mimimi Ai, você tá assim Você tá assado Pra fazer com que a gente desista Tá bom? Então é isso Deixe seu like Se inscreva no canal E um beijo Até a próxima Tchau, tchau